Bom dia, bom dia galera, são 5h40 da manhã, estou me preparando aqui, vou correr ali em cima no Ibira, hoje é dia de corrida, o Spadol está esperando todo mundo lá, bora. E aí, como é que está a vida? Ah, eu queria, sempre, segunda-feira, a semana começando, esse treino de segunda-feira, o Spadol passa na hora aqui no parque, então ninguém sabe qual vai ser o treino, vai passar ali agora, mas normalmente é intervalado, às vezes ele mete uns testes de 3K, depende um pouco do humor dele também, vou virar aqui agora. O pessoal vai começar a fazer um treino de qualidade, que nem se fosse um treino que é em grupo, que a gente normalmente não dá esse treino, é totalmente individual, né? E agora eles vão começar a fazer um treino que é mais coletivo, para tentar interagir um pouco mais, porque eles se arrumam muito sozinhos, né? Apesar que não acabou ainda a pandemia, a gente vai tentar fazer com que eles corram um pouco mais juntos e criem um vínculo maior. E aí, bom dia, mano. Atrasado, né? O pessoal já saiu, já. Atrasado? Opa, o pessoal já está aquecendo, já. Deixa eu ver, deixa eu falar com o treinador aí como é que é, como é que tem, vou perguntar ali. E aí, tudo bem? Beleza? Chega na hora, hein, mano. O cara já está aquecendo e o senhor está aqui ainda. Porra, perdoe-me. Não, perdoe-me. Próxima vez você sabe o que vai acontecer contigo, né? Os caras ficam gravando essas coisas, põe lá no canal, você vê que os caras me fodem. É malzão, ele não é tão mal assim, ele só está fazendo o trabalho dele. Coração peludo, é tipo assim, é coração peludo. Coração peludo, mostra o meu aqui, ó. Aquece quanto aí? Vai ao contrário, vê se você encontra ele, Juliano. Vixe Maria, te dou a camiseta que o bicho agora vai... É seu, né, Ronaldo? É seu, ó. Bora, Fio. Vamos, vamos. Um pouco do pé para cima. O braço não é aqui ao lado, então o braço correspondente é sempre aqui oposto. Dessa posição, vamos descer e fazer aqui o avião. O importante do avião, deixa eu mostrar para vocês, é o que guia o movimento, é o quadril. É o meu quadril que faz o movimento. Eu não estou aqui e vou descer o tronco. É o meu quadril que faz o movimento. Então a gente vai fazer seis direto para uma perna. Elevação, vou para o avião, simultâneo. Sempre contrário. Vou aqui para o afundo, para o stifling podal e volto aqui encaixando a postura. Quanto mais lento e bem posturado, melhor. Esquece velocidade, tá? Mas essa posição aqui, contrário, tem que estar formada. Os pés ligeiramente para fora para ajudar vocês a descerem mais, tá? Então o que a gente vai fazer? Agachar, olhando lá para frente, não é isso aqui. Agachar olhando lá para frente e chegar ao máximo que eu conseguir. Se for os pés, se for o chão, se for aqui acima do joelho, cada pessoa vai ter seu máximo. Cheguei no máximo, vou estender os joelhos e manter a mão aqui embaixo. Aí também cada pessoa vai ter o seu. Ou eu toco o pé. Algumas pessoas vão ter que subir aqui, mas tem que estender 100% o joelho. Volto de novo para o agachamento e fico em pé. Então é isso aqui, agachei, estendi, agachei, fico em pé. Agachei, estendi, agachei, fico em pé. Oito vezes. Fala aí, cada um no seu ritmo. Foco na postura. Agachou, olha lá para frente. Levanta o queixo na hora do agachamento também. Fazendo educativo que a gente chama popularmente soldadinho. A gente vai fazer o soldadinho porque agora no treino vocês vão fazer estímulos de cadência bem alta. E esse educativo força a gente a acelerar a passada. Então o educativo é isso aqui. Erros comuns. Jogar o tronco lá para trás. Então o tronco aqui para frente. Minha perna que acelera. Outro erro comum. Braço está estendendo. Aqui. Beleza? Vocês podem fazer cinco fileiras aqui. Vai fazendo esse educativo bem rápido. Volta caminhando. Seis vezes. Vamos caminhando. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu vou pedir uma atenção grande para vocês. Referente aos educativos. E ao horário, tá bom? Então tentem chegar no horário cedinho. Fazer o aquecimento que é importante e faz parte do treino e do volume de vocês. Lembrando que o aquecimento é sempre muito leve. O educativo aos poucos vocês vão pegando isso. A gente está precisando de bastante coordenação ainda. Entender um pouco o movimento. Mas isso vai ajudar bastante vocês no médio e longo prazo. Tá bom? Todo mundo agora vai fazer oito minutos. Sendo trinta segundos forte. Progressivo bem forte. Com trinta segundos. Muito, muito leve. Quase andando. Tá bom? Oito minutos no total. Vão quatro. Voltem quatro. Tudo bem? Trinta segundos muito forte. Progressivo. Terminando muito forte no final. Trinta segundos solto. Presta atenção na posição e na cadência. Quem conseguir fazer uma cadência um pouco mais alta no forte, melhor. O leve é extremamente leve. Não se preocupem com nada. A não ser com a postura. Não deixem cair tanto. Tá? Vamos saindo aqui de quatro em quatro naquele sentido lá. Prepara. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Música 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 Você já sabe todas as minhas provas, agora é só a gente arrepiar nos treinos aí. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Vambora!